Os motores de 2026 têm causado muita polêmica nos bastidores da Fórmula 1, principalmente entre Toto Wolff e Christian Horner. E claro, conforme prometi para vocês, vamos agora falar o que está causando todo esse problema, já que 2026 está relativamente longe. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e nós teremos várias fontes aí na descrição para vocês consultarem. São vários sites, inclusive o Parabólica, do nosso amigo Sérgio Milani, para você aprofundar no assunto. E vou tentar simplificar ao máximo para vocês, já que assim como você e do outro lado, eu sou só um fã comum de Fórmula 1 e aqui o intuito do canal é a gente conversar de forma simples direta sobre a categoria. Então, sem mais delongas, vamos compreender o seguinte. A Fórmula 1 de tempos em tempos muda os seus regulamentos, muda tanto o chassi quanto o motor e em 2026 teremos um novo regulamento. O foco nem é tanto o carro, mas principalmente dar um passo à frente na questão da relevância da categoria para a indústria automobilística e na questão de tecnologias de combustível, conforme o nosso amigo Sérgio Milani explica em sua matéria no Parabólica, tá aí na descrição. E os objetivos ficaram divididos em cinco partes. O motor tem que ser mais barulhento, mais ecológico, mais curto, mais elétrico e mais simples. Tudo está interligado. O mais simples, inicialmente, viria da retirada do motor do MGU-H, que é o sistema de recuperação de energia do turbo, que é o mais complicado do sistema híbrido. Essa modificação faria também o motor ser mais barulhento, pois o sistema de recuperação meio que rouba o ruído. Além disso, o sistema elétrico teria sua capacidade aumentada, atualmente são 160 cavalos e passaria para 470 cavalos. Outro detalhe importante é que o tanque de combustível passaria de 120 litros, atualmente, para cerca de 70 e essa redução seria um dos motivos para você tá reduzindo o tamanho do carro, que faz parte do objetivo. O detalhe é que todas essas modificações, quando combinadas e colocadas nos testes, nas simulações, não tem gerado os resultados esperados, ou pelo menos não são bons atualmente. O chefe da equipe Red Bull, Christian Rahner, falou que vai ser uma espécie de Frankenstein e que, na verdade, o tiro sairia pela culatra, que os carros ficariam até mais 30 quilos pesados do que atualmente. Max Verstappen também citou algumas questões que nós vamos falar pra vocês já já, mas seria muito terrível esse novo regulamento. Outra fala importantíssima de se levar em consideração é de James Ellison, o diretor técnico da Mercedes. Ele afirmou que sim, há dificuldades para acomodar tudo do regulamento de 2026. Pra você ter uma ideia, hoje, o sistema elétrico do carro corresponde a 16% da potência total, enquanto em 2026 passará para 45%. Então, já é fácil assumir que existe um grande problema com a questão da bateria do novo regulamento, se ela vai conseguir segurar a potência por muito tempo ou não. Mas por que Christian Rahner está reclamando necessariamente das coisas? A reclamação dele é que você tem um aumento de peso, você tem um carro que vai perder potência no meio da reta e uma dependência extrema das baterias que não conseguiriam suprir a necessidade do carro. Obviamente, a fala de Christian Rahner não passou em branco e já começaram a sair matérias falando sobre qual seria o problema da Red Bull com o regulamento, já que Toto Wolff começou a jogar algumas farpas falando que, na verdade, as reclamações de Rahner eram por conta da Red Bull estar atrasada no seu desenvolvimento. A tal da rádio paddock, ou seja, aquelas conversas que rolam no paddock e que vira e mexe chegam aos jornalistas, falam que, na verdade, a Red Bull estaria sim um pouco atrasada no seu desenvolvimento. E esses problemas iniciais que são normais em qualquer projeto novo, como a Red Bull Power Trains, estariam incomodando muito Verstappen e Horner. O motor a combustão deles estaria cerca de 10 cavalos abaixo do alvo e a Mercedes estaria à frente de todo mundo, com a Ferrari, inclusive, atrás da Red Bull. Lembrando que são rumores da chamada rádio paddock. Christian Rahner, obviamente, negou essa informação falando que não, na verdade, pode ser o contrário. Às vezes, a Red Bull tá tão à frente dos demais nas suas simulações que já estão identificando erros que os outros ainda não viram. E quem meio que confirma essa informação é o Outmers de vocês, afinal, é chefe da Alpine. Ele fala que nas simulações da Alpine, até o momento, eles ainda não chegaram a ver tais problemas. Então, ele tá dizendo, olha, pode ser mesmo que a Red Bull já esteja muito à frente. Assim como também nós podemos pegar pelo lado de que tá todo mundo avançando e a Red Bull pode estar com problemas. Aí fica critério de interpretação. Mas pra não ficar apenas na Red Bull, a Mercedes fez sim sim, na verdade, qualquer fabricante de motor já está fazendo a sua simulação. E em circuitos como Monza, Baku e Arábia Saudita, a situação está um pouco crítica, por conta das longas retas e sessões de aceleração total. Colocar o motor de 2026 com o chassi atual tem gerado um certo problema, porque há uma redução massiva antes das curvas. O motor mudaria para o modo de carregamento prematuramente e os carros perderiam muita velocidade. É por isso que é necessário ter um chassi novo, um carro novo para 2026. Toto Wolff fala que precisa um chassi de primeira classe para atender aos motores de última geração. Caso contrário, você vai ter os pilotos reduzindo uma marcha durante as retas. Um outro fabricante que acabou não se revelando na matéria que você confere na descrição, fala que você pode manipular as simulações da forma que quiser. Mas independentemente da forma com que você interprete os resultados ou queira mostrar para a imprensa, está claro para todos os envolvidos que a aerodinâmica precisa ser melhorada significativamente para reduzir drasticamente a resistência do ar dos carros. Caso contrário, voltamos para aquele problema inicial que o Toto Wolff estava falando. Inclusive, a redução seria de cerca de 50% na resistência do ar. Caso contrário, Christian Horner teria razão em que levantar a sua preocupação com o efeito dessa bateria num chassi que não corresponde à necessidade da unidade de potência. Quando disse que Max Verstappen citou uma simulação muito terrível, ele fala justamente da questão das retas, que você teria cerca de 400 ou 500 metros antes do final da reta ter que reduzir uma marcha para poder manter o gás num giro alto. Verstappen lembra que com carros com muito menos arrasto fica mais difícil ultrapassar e a aerodinâmica ativa que será introduzida também nesse regulamento não será controlada pelo piloto e sim por um sistema automatizado, mas ele prefere controlar. Ou seja, se precisar fazer um ajuste na asa, um ajuste de freio, se precisar fazer qualquer coisa de ajuste no carro numa perseguição, ele prefere que o piloto esteja a cargo disso do que é simplesmente um computador pré-programado. A única coisa que parece unanimidade aqui é que se não tiver uma mudança no carro, no chassi, para acomodar essa nova estrutura de unidade de potência, a Fórmula 1 terá uma das coisas mais ridículas da história, que é uma redução de marcha no meio da reta. As baterias não serão capazes de manter a potência por todo o caminho. Por outro lado, as especulações de Red Bull ou Mercedes estarem à frente ou atrás, obviamente serão assim até 2026 quando os carros forem para a pista. Toto Wolff fala que a Red Bull está para trás e que seria uma estratégia para manter o regulamento da forma que está hoje porque eles estão, sim, conseguindo muito mais performance que os demais. Até porque na Fórmula 1 é cobra engolindo cobra. Mas o importante para nós, público, é entender o que está acontecendo. De forma resumida, o que estamos falando neste vídeo é que as novas baterias estão trazendo um sério problema. Você vai ter uma dependência maior delas, terão uma participação muito maior nos próximos motores e há uma necessidade de mudança do chassi para que não tenha um problema de perda de potência. Agora que estamos por dentro do que está acontecendo, eu quero saber a sua opinião. afinal, é mesmo um bom regulamento esse que a Fórmula 1 está querendo para 2026 ou você prefere alguma outra mudança? Lembrando que recentemente o Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, afirmou que sim, podem depois num outro regulamento, depois de 2030, voltar para os motores a combustão com combustível sintético. Se isso acontecerá ou não, só o futuro nos responderá. Deixe a sua opinião nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. E obviamente, se você tem interesse em comprar jogos com descontos, gift cards com descontos, você pode entrar no link aí na descrição da Instant Gaming. Quando você entra pelo link do Ressaca, além de estar economizando, você também estará ajudando o canal. Um grande abraço, valeu e falou!